Com apenas 16 anos, Fábio Silva tem muitos sonhos para concretizar e golos para marcar. Mas aconteça o que acontecer esta última temporada, é inesquecível para o jovem ponta-de-lança. Acho que depois de uma época incrível em todos os aspectos, acho que foi a melhor maneira de terminar esta época. Uma renovação com o clube que eu gosto e com o clube que me sinto bem. Estou muito feliz. E não é para menos, porque Fábio foi campeão nacional, europeu e o grande goleador do Sub-19 com 33 golos. Foi muito trabalho durante o ano. Penso que isso pode dar uma visão muito alta agora para a formação do Porto, para darem valor. Estou muito feliz por ter conseguido estes dois objetivos e ser o melhor marcador da competição. E acho que agora é desfrutar. Desfrutar e trabalhar para continuar a merecer a confiança. Penso que as pessoas do clube têm-me dado valor do meu trabalho e com certeza vão-me continuar a dar o devido valor. E agora é esperar para a próxima época que com certeza vai tudo remanho. E que momentos como este continuem a acontecer para Fábio Silva, que renovou com o Futebol Clube do Porto até 2022.